Final da Taça de Portugal em 1969, Académica de Coimbra e Benfica no Estádio Nacional. Mas mais do que um jogo, mais do que uma final, este encontro transformou-se no maior comício de sempre contra o regime. Passados 40 anos, o documentário Futebol de Causas relembra o movimento estudantil e crises académicas pelo ponto de vista dos jogadores da Académica. Futebol de Causas, do realizador Ricardo Antunes Martins, foi documentário de abertura da 3ª edição do Festival Mostra a Língua e passou pelo DOC Lisboa. A direção da Associação Académica é admitida e nomeada uma comissão administrativa pelo governo que ultima a direção cessante a entregar a chave do Palácio dos Grilos, sede da Associação Académica, sob pena de prisão. Indignados, várias dezenas de estudantes barricam-se no edifício. Recordo nomeadamente já depois da crise de 62, no fechar da crise de 62, julgo que foi nesse ano que há um célebre jogo entre a Académica e o Sporting, já no fim da época futebolística, não me recordo se era um jogo de taças, era um jogo de campeonato. Há 40 anos a Académica estava na final da Taça de Portugal, há 70 também estava na final da Taça de Portugal, foi a primeira que a Académica ganhou e também a primeira realizada alguma vez em Portugal. Portanto, os novos têm uma certa química com a cidade que houve também com a Académica, mas o documentário foi todo feito, principalmente, se fosse uma narrativa, era uma narrativa feita em torno da participação dos jogadores da Académica nas lutas académicas, nas lutas estudantis, e também o clímax, se fosse uma narrativa, se fosse o romance, seria o episódio da final da Taça de Portugal em 69. A sorte das histórias esteve connosco, a Académica teve uma evolução muito forte na Taça de Portugal. 1969, ano de crise na vida universitária, luto académico. E é de luto académico vestida que a Académica vem ao estádio de Alvalade para untar o suporte. Nós jogávamos de luto sem ninguém testar de luto, era o luto académico, não é? E, portanto, esse jogo em Alvalade, nós jogámos de branco com braçadeira preta, sem ninguém ter morrido, não é evidente. E, portanto, isso ainda passou, essa fotografia ainda passou. Acabamos de fazer um encadeado lógico, sequencial também, cronológico, dos eventos desde a crise de 62, talvez uma das mais emblemáticas em Coimbra, com participação ativa e vigorosa também dos jogadores da Académica, mas também, claro, esse apoio que foi a final da Taça de 69, a crise académica de 69, que, quanto a mim, abriu muitas mentalidades em Portugal. E aos jogadores da Académica não lhes é feito essa justiça histórica. Era o novo edifício da Universidade de Coimbra, e, portanto, nós fomos convidados, enquanto Direção-Geral e na pessoa do Presidente, a estar presente nessa cerimónia. No dia 16 de abril à noite há uma grande discussão entre todos nós, para saber o que é que se ia passar, o que é que nós tínhamos, tínhamos-nos comprometidos a executar todos os meios ao nosso alcance para fazer ouvir a vós dos estudantes na inauguração do edifício das matemáticas da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. A produção em si demorou-me um ano, ou seja, filmagens, entrevistas, mas o processo de pesquisa durou quatro anos. Foi um trabalho grande, desenvolvido com acesso a muitas entrevistas. Tive que andar na baixinha à procura de fotógrafos com fotos da época. Tive que andar aqui na bancada a falar com os sócios mais velhos, a saber quem é que eram os jogadores, o que é que eles fazem hoje, a descobrir que eles hoje são todos médicos, engenheiros, advogados. Na reunião que fizeram os jogadores todos, numa das salas, estava justamente essa junta militar. e automaticamente o primeiro a ser chamado foi eu. Era o capitão, Mário Wilson. E foi-me posta a questão simplesmente a dizer joga ou não joga no próprio. Só tenho que mencionar. Tive que passar uma semana na RTP, nas chamadas catacumbas à procura de arquivo. Foi uma semana fantástica. Tenho de saudares dessa semana. Apesar de parecer uma semana pesada a nível de pesquisa não foi. E foi engraçado ver todos aqueles filmes, aquelas películas. Ver também algumas entrevistas fora do contexto do futebol, em que eles falavam de assuntos sociais. E acho que no fundo a académica é um pouco isso. A consciência de homens que aqueles jogadores tinham e pouco também ligado ao futebol eram mais pessoas ligadas a assuntos sociais, a questões sociais. Um aluno da Universidade dirigiu-se ao chefe do Estado e pediu para falar na qualidade de representante dos estudantes de Coimbra. Este momento é representação dos estudantes da Universidade de Coimbra. Peço licença à professora Presidente da Universidade de Coimbra. O Sr. Presidente da República, de pé e fitando o aluno que se lhe dirigira, afirmou... Bem, mas agora vai falar o Sr. Ministro das Obras Públicas, segundo a segunda... A equipa estava também solidária com o movimento político e criou-se aqui um laço forte entre o futebol e a política que eu tento retratar e tento, acima de tudo, deixar essa justiça histórica para os mais novos porque fala-se muito que a académica é um clube diferente mas nunca se percebe bem porquê e algumas histórias estavam-se um pouco nebulosas então eu procuro também deixar retratado o porquê falando com os intervenientes para explicar também aos mais novos é uma pessoa da minha idade que há muita gente também não faz a mínima ideia explicar o porquê, as razões e o porquê da académica ser de facto um clube diferente. No plano desportivo, a academia vive à glória das suas secções desportivas. A secção de básquet, várias vezes campeã nacional mas quer a cidade, quer a academia estavam afetivamente com o futebol da Associação Académica de Coimbra e a Taça de Portugal conquistada em 39. Por ser uma secção da academia a académica era composta esmagadoramente por jogadores-estudantes provenientes dos mais variados pontos do mundo português.